E descobri o câncer em agosto de 2013 Olha, eu tinha um caroço já no seio Fui no médico, ele falou que era calcificação Falou que não tinha nada E em 2012 eu tive o diagnóstico, eu fiz um tratamento Estou em tratamento ainda, esse tratamento vai durar mais ou menos uns 5 anos Então, fui fazer um check-up, que eu pretendia viajar Ver meus filhos que moram em São Paulo E veio a surpresa, sem eu saber de nada Na família, no meu esposo, a minha mãe, meu filho E os meus entes mais próximos Porque se você não tiver o apoio dessas pessoas que estão mais próximas de você Principalmente o marido Dentro da sua casa, o tratamento fica muito mais complicado Quando eu fiz a cirurgia, meu bebê tinha 10 meses Então eu não podia cuidar dele Eu não podia pegar ele, eu não podia amamentar ele, dar banho Um cuidado normal que uma mãe tem que ter com o filho Eu não pude ter com o meu A gente vence se tiver apoio desses entes queridos seus Porque sozinha é muito complicado Olha na minha família Minha família em primeiro lugar Meus amigos Se não fossem eles Eu acho que eu não estaria aqui hoje Principalmente a família Deus é tudo que a gente tem no coração É isso No começo, no começo eu fiquei triste Não tinha como não ficar Mas eu tomei a decisão Eu falei assim Não, eu tenho câncer Eu vou me tratar Mas eu quero ser tratada com uma pessoa normal Não com uma pessoa doente E eu acho que isso me ajudou muito Porque eu não deixei me abater Eu continuei estudando E eu fazia estágio na época Eu tive muito apoio das pessoas do estágio Dos meus amigos Alguns amigos se afastaram de mim nessa época Outros se aproximaram mais ainda A minha família foi essencial para mim Principalmente os meus pais Que sempre estiveram do meu lado Em todos os momentos E eu sou muito grata a eles por isso Sei lá Eu tinha a força de vontade de viver Entendeu? Pensava em Deus Pensava nos netos Nos filhos E... E consegui Passar por tudo isso Entendeu? Quando falo em cirurgia Eu fiquei muito assustada, né? Que para a mulher Apesar dessa minha idade É uma coisa terrível, né? Para a mulher essa operação Mas eu superei Eu não penso muito no futuro Eu vivo hoje Como se hoje fosse o último dia da minha vida Eu não... O que eu faço é todos os dias pedir a Deus Para... Pelo menos eu conseguir ver meu filho formar E... Casar Ter a família dele É o que eu peço todos os dias à noite É para ele me dar Essa oportunidade De ver a criação dele De poder ajudar na criação dele Só isso que eu peço Meu nome é Daniele Eu tenho 31 anos Sou gestora ambiental A gente muda, né? Acho que... Muda a atitude da gente Em relação a tudo Sempre muda Não tem como Meu nome é Cristiane Moro em Goiânia mesmo Tenho duas filhas Eu costumo falar Que tem a Laís antes do câncer E a Laís depois do câncer Eu era uma menina fechada Muito fechada Eu era muito vaidosa Assim... Depois que eu fiquei doente Eu comecei a dar mais valor Nas coisas Nas pessoas Nos momentos Eu acho que hoje Eu sou uma pessoa mais humana Eu vejo as coisas De uma forma diferente Eu dou mais valor Para as coisas que eu tenho E eu acho ruim Quando eu vejo uma pessoa Reclamando da vida Porque a gente passa Por tanta coisa ruim E às vezes a gente vê Uma pessoa reclamando De dificuldade financeira De problemas aleatórios E a gente não enxerga Que esse é um verdadeiro sentido mesmo Que é dar valor na sua saúde Na sua vida Que eu acho que isso é o fundamental Então eu aprendi A reclamar menos da vida E o câncer Na verdade Ele não foi uma doença Você não beijou como uma doença Para mim foi um aprendizado Porque eu acho Que hoje eu sou uma pessoa Muito melhor Bom, meu nome é Laís Eu tenho 27 anos Eu me vejo com esperança Você está entendendo? Antes eu não... Eu não sei te dizer Eu... Esperança de viver Eu quero viver Entende? Eu acho que eu vou até o 100 Eu tenho muita força De vontade De viver Eu vejo o caso De outras pessoas Que nem da Daniele Eu me simbolizo demais Eu fico assustada, né? Mas eu tenho muita força Eu acho que eu vou vencer Já venci, acho Entendeu? Meu nome é Maria José Tenho três filhos Eu tenho um sentimento Que eu quero sentir Oh, você tem um sentimento Que eu sei que é real Real, real É na forma que você olha É na forma que você ama Eu posso ver que isso é real É na forma que você fala E você é real É na forma que você ama A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL